Tem aquela do, cara, não é uma estatística de verdade, mas por exemplo, o negócio de, ah, a cada três pessoas, um deve ser o amigo gay, tá ligado? Só que, tipo, às vezes tu tá num grupo que não tem ninguém que... Não, não é de verdade essa estatística, não é de verdade. Então, não é mesmo. Mas, tipo, às vezes tu tá num grupo que não tem nenhum gay... Não é de verdade, isso aí. E às vezes tu tá num grupo que tem um cara que nega muito a existência da estatística, tá ligado? Não sei. Gente que não acredita nela, né, mano? Não, é que não é verdade isso aí. Nada contra, mas... Mas o pior é que nem faz sentido esse negócio, tipo, pensar muito assim, na cabeça. Não faz sentido muito isso se tu parar pra pensar, porque, mano, pode ser simplesmente que tu tá num grupo só de gays. Aí literal, tu acabou de tirar o gay de outro grupo. Por ter dois gays no teu grupo, já era, um grupo aí tá com um gay a menos. Tu tá falando que tem dois gays num grupo, eles tão... Não, eu tô falando num grupo e eu tô falando que eu sou da igreja e quero exterminar eles, velho. Mano, mas na igreja tem muito gay. Tem mesmo. Qual? Fala pra mim. Não, espera eu comprar uma arma, depois fala pra mim. Não, espera eu comprar uma arma. 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 Tchau.